FANTÁSTICO DE VOLTA CANAL O FIFATRADE CHANNEL EA SPORTS FC 24 NA ÁREA YUTME TEAM PESSOAL SE VOCÊS NÃO INVESTIRAM AINDA AINDA DA TEMPO SUFICIENTE PARA VOCÊS SUBIRM AS SUAS COINS EU GARANTO QUE SE VOCÊS COLOCAREM EM PRÁTICA TUDO QUE EU FALAR NESTE VÍDEO VOCÊS VÃO CONSEGUIR FAZER MUITAS COINS JÁ VAMOS COMEÇAR AGORA PESSOAL OURO COMUM ANTES DE MOSTRAR AQUI PESSOAL JÁ CONFERRE SE VOCÊ É INSCRITO AQUI NO CANAL SE NÃO MANO CLIQUE AGORA CLIQUE AQUI EMBAIXO INSCREVER-SE AQUI O CANAL FIFATRADE CHANNEL 100% GRATUÍTO PARA VOCÊ EU NÃO QUERO TE VENDER NADA ENTÃO APENAS CLICA INSCREVER-SE PARA COM CERTEZA OS PRÓXIMOS VÍDEO E ESTE COM CERTEZA VOCÊ TER ACESSO SEM EM PRIMEIRO LUGAR SEM TITUBIAR E OUTRA COISA PESSOAL DEIXA SEU LIKE GOSTEM E JOINHA PARA INDICAR E O YOUTUBE QUE VOCÊ GOSTA DO NOSSO CONTEÚDO AQUI TA BOM PESSOAL SE VOCÊ É INSCRITO AQUI NO CANAL VOCÊ TEM ACESSO PLENO NO NOSSO GRUPO QUE GRUPO? NO INSTAGRAM LÁ EU POSSO COMPLEMENTOS INVESTIMENTOS SE VOCÊ NÃO FEZ VAI FAZER AQUI AGORA MAS TEM QUE SEGUIR LÁ TAMBÉM CLARO PARA VOCÊ IR FAZER DE FORMA PARA VOCÊ CONSEGUIR FAZER DE FORMA ANTECIPADA AS DICAS TA BOM PESSOAL? E INVESTIMENTOS OUTROS QUE NÃO PASSAMOS AQUI NO CANAL ENTÃO MANO TUDO É 100% GRATUITO NÃO VAI PERDER NADA ENTÃO JÁ ENTRA LÁ TAMBÉM E JÁ ANOTA MEU A WHATSAPP TAMBÉM EU SÓ NÃO TÔ MANDANDO AGORA OS PDFS QUE A gente Manda MATERIAL COMPLEMENTAR DE FORMA GRATUÍTA PARA VOCÊS PORQUE CAÍRAM AÍ LOGICO AS VIEWS TAL POR CONTA ACREDITO TÁ POR CONTA DA ACEITABILIDADE O BAIXA ACEITABILIDADE DO GAME PERFEITO? MAS SE SUBIRMOS AS NOSSAS VIEWS AQUI A MÉDIA A GENTE VOLTA A ELABORAR OS PDFS QUAIS PDFS? TOU MOSTRANDO AQUI ALGUNS MODELOS AQUI TÁ PESSOAL É GRATUÍTO EU DISTRIBUIO PARA VOCÊS AÍ PERFEITO? ALGUNS JÁ RECEBERAM OUTROS NÃO TÁ MAS AGORA EU DEI UMA PARADA PORQUE DESPENDEMOS MUITO TEMPO PARA FAZER ISSO AÍ E AQUI EU NÃO COBRO NADA ENTÃO VAMOS ESPERAR SUBIR AÍ OS INSCRITOS AS VIEWS E AÍ VOLTAMOS A TRAZER DE FORMA GRATUÍTA ESSES PDFS PRA VOCÊS POR HORA PESSOAL LIGAS VAMOS NESSA LIGA PESSOAL AH E OUTRA COISA A DICA QUE EU VOU MOSTRAR AQUI PARA VOCÊS AGORA SERVE TANTO PARA SNIPE TANTO PARA LANCE LANCE TÁ PERFEITO TAMBÉM SE VOCÊS NÃO GOSTAM AH NO DISPUTO AQUI SNIPE EU PERCO TODOS VAI NO LANCE VAI CONSEGUIR VENCER VÁRIOS TÁ Ó AQUI PESSOAL NA LIGA LÓGICO TEM UM OBJETIVO TEM UM MOTIVO NÉ POR CONTA DESSAS CARTAS NESTE MOMENTO DE FORMA PONTUAL CÊS VÃO COMPRAR E VENDER FOQUEM NO OURO COMUM E PRATA TÁ BOM LÓGICO QUE ALGUNS BRONZES ESTÃO BONS TAMBÉM DISPENSEM OURO RARO TÃO AQUI VAI TER QUE SER OURO COMUM BRONZE TÁ E PRATA DISPENSA OURO RARO VAMOS COMESAR PELO OURO COMUM AQUI TÁ BOM PESSOAL LIGA ESSA LIGA FRANCESA CLUBES MELHORES CLUBES PRA VOCÊ FAZER ESSE TRADE ESSE MONACO TÁ TOP DEMAIS ESSE AQUI PRATA TÁ OURO NÃO TEM NIMA CARTA OURO ENTÃO PRATA TÁ BOM AI BRONZE TAMBÉM NÃO IDENTIFQUEI TÃO PRATA PRA ESSE ESSE AQUI OURO COMUM PRATA E BRONZE TÁ ESSE TOP DEMAIS TODOS QUE EU FALAR TESTEM OURO COMUM TÁ BOM OURO RARO NÃO OURO COMUM E AÍ CÊ VAI PRATA TANTO RARIDADE TANTO RARO TANTO COMUM TAMBÉM E BRONZE TÁ BOM PESSOAL NÓS VAMOS FOCAR NO OURO COMUM AÍ CÊS BRINCAM A VONTADE AÍ EU SÓ TÔ TÔ FASSANDO OS MELHORES CLUBES E O QUE VOCÊ VAI FAZER TÁ BOM TÃO AQUI PESSOAL SÓ ESSE QUE AENTE TIRA OURO TÁ É PORQUE NÃO APARESSE NENHUM AQUI POR HORA ENTÃO AENTE VAI COLOCAR PRATA SÓ NESSE AQUI O RESTANTE O QUE EU JÁ FALII ANTEIORMENTE TÃO MONACO TOP DEMÁS ESSE BOM ESSE TOP DEMÁS ESSE AQUI MUITO BOM ESSE AQUI MUITO BOM EXCELENTE TÁ ESSE MUITO BOM PERFEITO PARIS SANGER EXCELENTE TÁ TRADE QUE NÓS VAMOS MOSTRAR LENS AQUI EXCELENTE TAMBÉM ESSE DISPENSA O QUE EU NÃO FALAR DISPENSA TÁ BOM PESSOAL ENTÃO PASSEI POR ESSE ESSE DISPENSA TÁ ESSE AQUI VAMOS DISPENSA TAMBÉM E VAMOS MANTER ESSE DAQUI ENTÃO Ó OS PRINCIPAIS AI PESSOAL TULU DISPENSA TAMBÉM ESSE DAQUI ANOTA TÁ O TIME BOM PRA FAZER ESSE DAQUI NICE TOP ESSE MUITO BOM ESSE MUITO BOM ESSE MUITO BOM TÁ ESSE BOM E ESSE MUITO BOM O QUE NÓS VAMOS FAZER AQUI PESSOAL VAMOS TENTAR FOCAR DO SNIPE EU TÔ NUMA SEGUNDA-FEIRA AGORA ENTÃO SE VOCÊ TÁ PEGANDO UMA TERÇA O OUTRO MOMENTO TEM SEMPRE FAZER O FILTRE QUE O MERCADO NÃO VAI TE ESPERAR NÃO TÁ BOM TÃO NÓS TAMOS GRAVANDO AGORA PEGOU AGORA VAI CONSEGUIR FAZER PEGOU DEPOIS PEGOU A NOITE VAI TER QUE FAZER O FILTRE PARA VER SE TÁ VALENDO A PENA NUNCA AGUARDEM O VALOR VOCÊ É QUE TEM QUE IDENTIFICAR O VALOR AQUI NESTE MOMENTO PESSOAL QUAL É O CLUBE QUE NÓS VAMOS PEGAR AQUI AGORA ENTÃO O OURO COMUM LEMBRANDO QUE ESSE AQUI PARA VER QUANTOS BOM ENTÃO NÓS TEMOS QUANTAS OPÇÕES AQUI DENTRO VASTA OPÇÃO PESSOAL Ó TODOS VALORIZADOS ACIMA DE 1.200 SE LIGA QUE TEM LANCE LANCE AQUI VAI DAR LANCE BAIXO VAI CONSEGUIR O SNIPE BOM VAMOS VER O MINIMO DELE QUANTO TÁ ENTÃO VAMOS MANTER AQUI LIGA VAMOS VOLTAR LÁ POR CÊS VEREM O CLUBE ENTÃO O QUE EU FAZO NESSE AQUI INDEPENDENTE DO CLUBE FUI NESSE AQUI VOU NO MONACO TAMBÉM INDEPENDENTE DISSO VOCÊ QUE VAI IDENTIFICAR O PREÇO DE VENDA TÃO AGORA O MINIMO AQUI DELES 1200 NÃO TEM 1400 1500 1600 CARA TOP DEMÁS CLUBE MONACO 1900 2 TÃO O MINIMO AQUI PESSOAL TÁ CAINDO 2.000 COIN TÁ TÃO VOCÊ PODE VER LANCE AQUI PODE DAR ALGUNS LANCES OPA CAIU MAIS UM TÁ VENDO TÃO TÁ SAINDO MUITO CAIU MAIS UM NOTEM QUE PARA SNIPER EU NÃO TOU SAINDO TÁ APARECENDO AQUI VAMOS SUPOR QUE CAI UMA DIFERENCIA DE 300 400 COINS AQUI JÁ TOU NO SNIPER PEGOU VENDEU LEMBRANDO QUE NO MINIMO CAIU MAIS UM AQUI VAMOS VAMOS QUANTO HE ELE TÁ AQUI NO MERCADO LANCE TÁ O LANCE LÁ TEM LANCE AQUI TAMBÉM TÃO VALE MUITO A PENA PESSOAL TÁ VENDENDO AQUI NO MINIMO 2.000 COINS ENTÃO AY JÁ SABE QUE DA CLUBE DENTRO DESSA LIGA NESTE MOMENTO VAMOS FALAR SEGUNDA PELA MANHÃO VO SITUAR VOCÊS 10 E MEIA HORÁ MELHORES CLUBE AQUI TÁ AH MÁS DENTRO DESSE CLUBE NÃO É SÓ 2.000 NÃO MANO SE VOCÊ IR NO LANCE AQUI Ó TÔ NO OURO COMUM SÓ VOCÊ PODE NO PRATA TAMBÉM VAMO VER LANCE AQUI OH 1500 OH MEU DEUS OH SE VOCÊ TIVER AGILIDADE VOCÊ COMPRAR 400 CAÍNDO MUITO BOM DÁ PRA FAZER AQUI BONS SNIPES TODOS OS CLUBES EU FALLEI DISSO CLARO QUE DENTRO DE ALGUNS SE VOCÊ OBSERVAR PESSO TEM UNS QUE VALEM BEM MAIS QUE 4.000 COINS TÁ VOU PEGAR AQUI ANOTADO AQUI POR VOCÊS VEREM MAS BRINQUEM A VONTADE POSIÇÕES TAMBÉM NACIONALIDADE VOU VOU COLOCAR AQUI PARA VOCÊS LIGA FRANCESA SÓ PARA VOCÊS TERM UMA IDEIA VAMOS PASSAR AQUI SÓ PARA VOCÊS VEREM ARGENTINA VAMOS COLOCAR ORO VOU DEIXAR A ARGENTINA ABERTO ARGENTINA LIGA VAMOS VER OPA ENTÃO VAMOS LÁ BELEZA VAMOS COLOCAR ORO COMO ORO RARO SEMPRE VAI ATRAPALHAR A GENTE AQUI VAMOS COLOCAR ORO COMUM MESMO ARGENTINA PERFEITO A LIGA PESSOAL FRANÇA LEGAL TOP DEMOIS AQUI NÓS TEMOS DUAS OPÇÕES TÁ TOP DEMOIS DÁ UMA OLHADA NESSE AQUI ACIMA DE 3 QUASE 4 MIL O O TAMBEM TÁ OLHA QUE LANCE TOP ESSE AQUI MANO 4 MIL TAMBEM CÊS VAMOS FAZER AQUI ESSE FILTRO FECHADO ARGENTINOS OS DOIS LEGÁIS AQUI VAMOS PESQUISAR LÁ PRA VER VAMOS LÁ SAIU VOLTA LÁ ARGENTINA BOLOCA OURO COMUM AQUI TÁ BOM LIGA FRANCESA PRONTO Ó DA PRA FAZER MUITAS COIS Ó 3 MIL NÃO TEM 3 500 NÃO TEM 3 800 NÃO 4 MIL Ó SE LIGA MANO 4 são 2 cartas Ó CAIU AGORA MANO 4 200 DEVE TÁ MAIS QUE SOQUI Ó lá 3 e pouco DA LANCE TAMBEM TEM LANCE DE MIL MEU DEUS VAMOS VER QUANDO QUE TÁ O MÍNIMO DELA AQUI Ó ARGENTINA LIGA FRANÇA ENTÃO AQUI CÊS CONSEGEM FAZER VÁRIOS TIPO DE TREND AQUI TÁ PESSO VÁRIOS NESTE MOMENTO TÁ PESSO NÃO VAI FICAR A DE ETERNO AÍ NÃO TÁ ISSO AQUI VAI MUDAR O MERCADO NÃO VAI TE ESPERAR NÃO 4 500 VENDENDO CARA ENTÃO Ó PEGOU ATE 4 mil VENDEU 4 500 TÁ BOM SNIPE VAMOS VER VAMOS VER SES DAQUI Ó IGOR VAMOS VER SE É DESSA LIGA É IGOR PAIXÃO MANO Ó OS CARA COMPRARAM ATÉ 10 mil DELAQUI VAMOS DAR UMA OLHAR AQUI 3 3 TEM Ó Tá bom Liga ó Tá vendo Ele tá lá na liga Ele tá lá na liga Holandesa Tá bom Legal É outro que tá legal PORÉM PESSO PORÉM Deixa eu só Observar uma Situação aqui ó Deixa eu só Observar um negócio Aqui rapidamente Tá Deixa eu ver se ele tá tão bom Assim ou não Ó Vamos ver se ele deu uma Ligeira queda aqui Deixa eu dar uma olhada aqui Só tô passando Só pra ver o valor dele aqui Tô na liga holandesa Aqui agora Tá pessoal É isso mesmo Top Beleza Compraram até 10 mil Olha aí Vamos dar uma olhada aqui Nesse outro aqui ó Por isso vocês tem que pegar Rapidamente isso aqui ó Igual o Lodge lá Vamos ver quanto que ele tá lá Então não é só aqueles Ah 1.200 1.500 Não Tem alguns aqui ó Que estão mais caros 3.000 Se liga Ele tá acima de 4.000 Também tá na mesma faixa Do Harit lá 4.000 Tá vendo ó Qual que é o outro lá Que eu mostrei O Marroquino Que eu acabei de falar agora né Vamos ver se a gente acha ele aqui ó Ó Esse aqui ó Tá bom Outro pessoal Que tá muito bom 3.000 Não 4.000 Tá acima de 4.500 Aqui também Olha lá 4.500 Tá bom Aproveitem que ó Tem lance bom Então dá pra fazer o snipe dele Específico Ou na liga dele lá Tá bom Liga francesa E liga Já cantei a bola Ou holandesa Cantei a bola é coisa de velha né No bom sentido Obviamente ó Holanda Aí você vem clube Quais os melhores clubes Bom Eu tô em 2 aqui pessoal 3 vai Vamos colocar 3 Esse Ajax Ou Ajax PSV Pessoal Subindo like hein Vamos dar like aí Beleza Show de bola Pessoal dando like ali ó Top demais hein Inscrição Já estão inscritos? Já né Legal Show de bola PSV Ajax Ou Ajax Tá bom E Tem algum ó Tem alguns outros aqui E esse daqui Vamos ficar nos 3 aqui Tá bom Então ó Vamos no PSV aqui ó Eu vou no ouro comum Tá bom Aí vocês podem ir em outras qualidades Posições tá Só tô dando uma dica aqui pra vocês Ó 1200 Não tem 1500 É nessa faixa mais ou menos pessoal Acabou de sair O Deion 1500 Deve tá mais que isso Que tão dando lança de 1500 Se liga Top demais Tá Então Snipe dele muito bom também Tanto É Ouro Aí você pode ir no prata também Tá pessoal Tá muito bom Não vai só no que você tá vendo aqui não E não confia no que você tá vendo não Você tem que confiar no que você Faz E dá certo Tá bom Então aqui é uma base pra vocês Ajax Pessoal Se liga Ouro comum hein Ó lá 1700 E tem várias opções Tá bom ó Opção 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 Várias opções aqui dentro Mínimo 1400 consegue comprar pra baixo Disso né Então a gente vem aqui no Holanda Clube Mais uma vez aqui tá Ajax Aí você vai nos 3 clubes iniciais Que eu falei aí Opa Tira aqui 15 milhões Baixou 1200 Ó Comprou Ó lá ó Opa Ouro Raro Isso tem que tirar Tá bom pessoal Tira ouro raro Coloca ouro comum Tá Vamos lá Vamos colocar aqui ó Vamos colocar prata agora Tá Prata Vamos descer aqui na liga holandesa Clube Vamos no mesmo clube lá vai Tem prata lá Tem Deixa eu ver aqui 1200 Opa ó Tem Tudo acima de 1500 também pessoal Se liga E a variedade é enorme Só vai atrapalhar A qualidade é ouro raro Esse é o que vai atrapalhar Se não mano A gente poderia manter aqui ó A qualidade do jeito que tá aqui E a pesquisa Mano Você ia alcançar Ouro, prata e bronze Só que ouro raro vai te atrapalhar Meu amigo Vale muito a pena você fazer Você pode fazer com outro clube lá também ó Vem aqui ó No Holanda Clube Eu falei PSV Falei ó Você pode vir nesse clube aqui ó Vamos ver os ouro comum Como é que tá nele lá Tá bom Neste momento hein pessoal Não tem edição aqui hein Fiz Já vou mandar pra vocês 1200 Mesma coisa pessoal Valorizado 1400 vendendo aqui ó Tá bom Fica de olho nesse daqui Que é sem vocila Tá bom pessoal Neste momento 1300 vendendo qualquer um Tá Então lá na frente lá Qualquer um consegue vender 1300 vendendo Não sei quando vocês Vão testar aí Tá Quando vocês estão fazendo Vale muito a pena Fica lá em um lá ó Pode vir aqui ó A francesa é a melhor Que tem neste momento Tá Mas você pode ficar aqui ó Ajax PSV tem bastante jogador Tem Então Comum aqui ó Beleza Abaixo de mil aqui Qualquer um que cair De mil né A mil tá muito limitado Mas ele cai Tá lá pessoal 400 Tá bom Vou deixar pra vocês aqui Show de bola Deixa eu ver se eu tenho Algumas vendas Eu fiz aqui Rapidamente Que eu tô com pressa Primeiro pra deixar vocês lucrarem Segundo Pra eu fazer minhas demandas Mas com certeza Vai dar muito certo aqui Pessoal Ó Pronto ó Liga francesa Claro que o mais baratinho aqui Tá E foram os que eu lancei Tá Isso aqui é enigmático Enigmático Depois eu passo essa dica Depois eu passo essa dica pra vocês aí Show de bola Vocês compram de dia e vendem à noite Show de bola Meu amigo É isso daí Espero que vocês consigam lucros absurdo Aqui ó Confere sua inscrição Confere seu like Gostei Joinha Claro né Seu whatsapp Me adicionou Adiciona lá Vou deixar pra vocês Manda um add pra mim E no instagram Segue lá Que tá fantástico Duas indicações aqui na tela pra vocês Dois vídeos agora pra você acessar Acessem também Pra você ter mais dicas fantásticas Tchau